Meu nome é Antônia Vidalina de Oliveira, nasci no dia 12 de março de 48. A idade da senhora? Eu tenho 59 anos, vou completar 60 anos no dia 12 de março. E a profissão da senhora, o que a senhora faz? Eu sou agricultora e artesã. Qual é o seu parentesco com o Genoário Simão? Eu sou neta de Genoário Simão. A senhora pode contar um pouquinho pra gente do que a senhora conhece sobre a história de Genoário Simão? O que a senhora ouviu falar dos mais velhos? O que eu ouviu falar é que ele era um homem que não dava a cabeça todo ser pra ninguém, não sabe? Ele teve uma guerra aí de Genoário Simão e João Zacarias contra os Urias, né? Que disse que os Urias vieram pra cá. Vieram através de logrador. Eles compraram esse pedacinho de chão aqui, que era o chão de... Aí a fazenda de Zeneu, não sabe? Aí os Urias se apoderaram desse pedaço de chão. Aí quando eles viram que ele queria mesmo era tomar o chão, aí eles se debararam a guerrear. Aí que guerra foi essa que se juntaram? Os Domingos com o Genoário Simão e João Zacarias e foram trocar bala. Era o Zúria lá na Baixa do Teófilo, que o povo chama Teófilo, porque os Domingos, mas Januário Simão e o Zacarias mataram esse Teófilo lá, não sabe? Lá naquela entrada da fazenda. Aí eles se escondem de trás da pedra, aí balaria, 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 balaria. Aí terminou o Teófilo morrendo. Aí sempre, sempre aqui e lá dava um fogo. Aí eles, pra não morrer, se desertaram tudo, não sabe? Que esse Zúria, ele era acobertado por Pedro da Luz. Pedro da Luz, o pai daquele Antônio da Luz que vende banana, né? Ele, a cobertura deles era ele. E o daqui não tinha quem acobertasse, só a coragem dele mesmo. Mas no caso, esses Domingos que a senhora falou que foram com o Januário, e esse outro, eles são daqui de... É o Domingo, é o avô de Bertino, sabe? É Antônio Domingo, que chamaram Antônio Domingo do Bicão, e Joaquim Domingo, dali, o pai de Arineu. Era essas pessoas, eram daqui mesmo do lugar. A Fiona sabe por que começou essa briga? Sabe que foi por causa das terras, né? Era por causa das terras, não sabe? Que o Zúria queria tomar e eles não queriam entregar. Que o povo mais pra trás era assim, entregava o que tinha. Até por um bocado, até por um pedaço de carne, por uma coisa assim. E eu via os mais velhos dizer assim, que às vezes não tinha o que comer. Aí eles, como era sabido, matavam o bode, aí trocavam aquele pedaço de carne. Para a pura terra. Aí hoje, as indescendências estão se criando e estão entendendo e querem ser o direito, né? Porque os mais velhos entregavam, porque era muito tolo. E a senhora lembra? Você era apagado em 60 anos, a senhora lembra? Qual foi a época? Você foi muito antes da senhora nascer? Foi antes de eu nascer. E quando eu nasci, já não... Já não tinha mais. É, foi antes de eu nascer. E antes dessas brigas acontecerem aqui, como era a vida das pessoas aqui em Conceição? Era tranquila? Ou tinha briga de vez em quando, mas nada sério? Não, eu acho que era tudo tranquilo. É que eu não via eles falarem que só vivessem de briga, né? Eu acho que era muito tranquilo. E naquela época, a senhora tem, assim, do que as pessoas mais velhas falavam, do pai, da senhora, do avô? O que era que eles diziam? Como é que as pessoas viviam na comunidade, com as guerras que estavam acontecendo? Se as pessoas se assustavam, ou se era normal? Se as pessoas viviam normal de todo jeito, ou ninguém se importava? Era normal. Agora quem tiver de coragem que enfrentasse, que um dia a avó de Betinho falou que ela sentiu, disse desse jeito assim, Agostinho, hoje vocês vão se dar mal na briga. Aí ele disse, por quê? Ela disse, porque hoje vai morrer gente. Aí ele foi, disse, vira tua boca pra lá com antes. Que a coisa, que depois de tu abrir tua boca, é mesmo que um aconam. Ela disse, não, eu tô dizendo porque sei, que hoje vai dar mal. Mas eles viviam tranquilos, era muito difícil haver briga aqui. Aí as pessoas também, que não estavam tão envolvidas com as brigas, viviam normal? É, todo mundo vivia normal. Todo mundo vivia normal. Sobre se teve participação dos povos indígenas nessa briga. Se tinha participação dos povos indígenas. Só se isso aqui, nesse tempo, assim, ninguém sabia quem era indígena e quem nem quem era quilombola. A gente tudo era uma família reunida, né? Que eu ouvia meus pais dizendo que aqui não tinha índio puro. Era misturado, né? Que você sabe que antes pra trás aqui, o branco que aparecesse aqui, é porque não era do lugar. Era de fora. Aí eu nem entendo, porque eles diziam que era assim, que aqui não tinha índio. Tinha, era misturado. Era uma mistura que tinha. Mas aí, quando eu te pergunto assim, me voltando assim. As pessoas de outras comunidades, por exemplo, da Serra do Mã, chegou... Não, da Serra do Mã, veio Raimundo dos Anjos, não sabe? Raimundo dos Anjos e Mané dos Anjos. Que ele era irmão de Mães do Ovo, vocês se lembram? Tico se lembra de Mães do Ovo, Pai do Panu? Ah, pois. Foi as pessoas que chegaram no tempo dessa guerra, não sabe? Foi Mané dos Anjos e Raimundo dos Anjos. Eles eram a favor dos domingos, mas diminuaram o final. A senhora falou que os júris foram expulsos pelos daqui, né? Foi. E a senhora sabe para onde eles foram? Não, eu não sei para onde eles foram, de jeito nenhum. Não vi nem eles falando quando eles tinham ido. E a senhora sabe de onde eles vêm? De onde eles vêm? Sim. Dizem que tinham vindo do lado da Mirandiba. Não? Cheguei. Não cheguei a conhecer eles. Depois dessas brigas, a senhora acha que mudou alguma coisa assim na comunidade? E do modo de vida das pessoas, não continuou a mesma coisa que eles? Continuou, quando vinha assim, não mudou com a gente, nada, não. Continuou a mesma assim. E continuou e, ou assim, melhorou um pouco porque eles foram-se embora e o povo ficar trabalhando nas suas terras. Aí Zenel foi quem comprou essa terra eles, não sabe? E lá de onde ele estava, diz que eles venderam essa terra aqui, a Zenel, né? Eu riacho para lá. Aí, eu não sei. Eu sei que Zenel sabia onde era. Não era nem Zenel. Que quando seu Zenel ficou com essa terra, foi o pai dele que comprou a Usuril, né? O pai de Zenel que comprou o final do Neo. E a senhora sabe se era grande a família dos Usuril aqui dentro? Eu não sei. Não sei informar, não. E nem se tinha assim alguma casa na sua comunidade? Não. Que era deles? Não. Sei. E depois desse tempo que eles foram embora, ainda chegaram a voltar novamente? Não chegaram mais a voltar, não. Faz quanto tempo, mais ou menos, que aconteceu isso? Eu não sei, não. Porque quando eu nasci em 48 e já vi meus pais, meus avós contando essa história, por isso eu vi que não foi agora de já. Foi coisa de muito tempo atrás. É para quem ir de 48 para cá, já vamos com quase 60 anos. A senhora autoriza a gente usar essas imagens para o nosso trabalho. Autoriza. É. Não focar de prejudicar. Não tem problema, não. A gente agradece a senhora, viu? A gente se do que eu melhoria por atenção. A avó. A senhora. A senhora. Eu só tá resgatando. A senhora. Era muito dura. Nós só comia era coisa do mato, era comida braba. E hoje todo mundo que tem seu saber, arruma outro caminho melhor. Eu mesmo só aprendi até segunda série. Já vim aprender até quarta série, depois de eu já ver. E ele só gostava de vazar, de trabalhar. Pra trabalhar, pra fazer feira, ele não gostava. Porque dizia que nunca saiu da casa dele. Agora, depois de ver, ele pegou um engapô e fica aí. Porque eu vou andar por aí. E trabalhava, chegava, jogava feira aí, jogava pra outro canto. Mas agora, graças a Deus, eu sempre adivinha assim. Meu Deus, se eu tiver a felicidade de me aposentar, eu não saio mais de casa. Agora, pra roça, não. É porque eu gosto de trabalhar. Eu me sinto bem quando eu tô trabalhando. É, eu me sinto bem quando eu tô trabalhando. É, eu me sinto bem quando eu tô trabalhando. Esse é o que eu tô indo, viu? Aqui é, né? Da Luíte. Viu? Senhora. É? Aham. No nome complexo. No nome complexo. No nome complexo. 15 anos, uma família nascida. 15 anos, uma família nascida. 15 anos, uma família nascida. Aí. Quantos anos a senhora tem? Hum? Quantos anos a senhora tem? 80 anos a senhora, 81. 80 anos. 80 anos. O que era a mãe? O que era que você ia falar sobre a história da Azuria? Hum? O que foi que o Val começou a falar aqui? Que que acortou sobre a história da Azuria? O que foi que eu? O que foi que eu? Não, quando deu 22 minutos já foi só vendo o pai contando que, que diz que era uma guerra brava, Lampião andava com uma tropa. Aí quando ele chegava assim numa casa, era pra fazer ele comer, era pra fazer ele comer e chegou numa casa um dia, a mulher ficou tão destreinada, fez o de comer sem sal. Fez o de comer, foi sem sal. Aí quando, quando foram comer, tudinho comeram calado. E teve um que falou, deixou de comer, não tem sal. Aí ficou calado, mas depois que passou, 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 procurou, não quis ver sal. Pra ele comer todinho, comeu todinho aí morreu. Essa caçada tá quente, meu irmão. E assim, a senhora sabe alguma, fala alguma coisa sobre a brinque terreno e o Januário Simão daqui contra os povos dos Urias? Era um bocado aí, mas eu não entendo bem direito, não. Era de no ar, era de no ar o rosto. O brigador era contra, o povo de Lampião era contra esses Urias que brigavam. Obrigada. Agora essa brinque começada, começada, uma dos logradores que eles tinham ali. Nesse tempo tinha caboclo bravo aqui, tinha caboclo bravo, eles caboclo bravo vinha e pegavam o galho dele, matavam, atiravam, atiravam de lá da lagoa, atiravam e matavam o galho. Aí quando acabavam, se juntavam uma dos caboclo bravos atrás desse Urias. Aí por aí começou a briga, começou a briga e o Lampião era contra esses Urias. Ele era contra os caboclo bravos e que a gente tudo tem bravos de caboclo. Aí a senhora sabe quem foi Januário nessa história? A senhora sabe quem foi Januário nessa história, Januário Simão? Era Januário Simão, era Januário, era Mané Domingo, era Antônio Domingo, era ali o povo de Antônio Pedeira, que mataram um. Eles mataram, os Urias mataram um. O que era Fiz de Antônio Pedeira e mataram. Aí aumentou a guerra. Aumentou a guerra e... Aí a senhora lembra mais ou menos em que época foi? Já faz muito tempo? Eu acho que já faz muito tempo. Parece que foi em 15. 15? Em 15. Em 15. Que o final... O irmão de nós não estava de resguardo nesse tempo dessa briga. Foi em 15. Foi muito tempo. Mas a senhora alcançou também essas guerras ainda ou quando a senhora não chegou? Não, não. Quando eu não me entendi no mundo já tinha passado. Só estava assim, andando cangaceiro. Pegava um bocado de cangaceiro e desabava o coelho no mundo. Era só o que estava. Uma matação do povo. Mataram o João Pedeira. Mataram o João... Parece que era o João Domingo. Mataram... Aí entrou os seus filhos no ar de semana. Entrou... Só que em Domingo. A senhora sabe quem foi que deu as armas pro povo daqui brigar? Uhum. A senhora sabe quem foi que deu as armas pro povo daqui brigar? Não sei não. Não sei não. Não sei quem foi não. O pai nunca falou que quem tinha dado as armas pra ele brigar com os outros. Aí esse povo aí mataram. Mataram... Com decisoria forte. Mataram forte, eram forte. Mataram... Nesse tempo eu tinha uma barraca aí no meio da rua. Aí no meio da rua era terra de barraca, toda de barraca. Aí por aí brigaram, 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 não sei o que não foi. Mas a senhora sabe de onde eram esses povos? Uhum. Sabe de onde é que eles eram? Era daqui mesmo ou vinha de onde eles foram? Esse o seu... Nó aqui em Domingo, um bichinho, um rinoalho de cima. Era daqui. E os Urias? Os Urias eram desse mundo aí, não sei de onde. Era de onde. Esse povo pra ir pra beira de rio. Mas a senhora sabe como foi que eles fizeram pra chegar aqui no lugar? Se teve apoio de alguém? Ela foi no final do Pé-da-Luz, que nesse tempo era o comandante daqui, e eles vinham de lá para botar o logrador, pedir para botar o logrador. Aí botaram aquele da fazenda, lá na fazenda, botaram outro aqui, aqui é um rumato especial que hoje é dentro do Açude, aí foi quem apoiou esse povo, foi Pé-da-Luz, que foi o inseto rumo que desmantelou tudo, a conceição toda. Mas ele também participou dessa guerra ou ele ficou mais de fora? Não, parece que ele ficou fora, que eu nunca vi falar nele nessa guerra, parece que ele ficou fora. A guerra era com os outros, com esses gurias, que era o povo que vinha botar o logrador aqui. Eles botavam o logrador, esses aí rumendo, ficavam somente nas beiras d'água. Faziam as casas e para fazer a mão depois, e jogaram. Mas esses gurias, eles tinham casa aqui na comunidade? Não tinha, não tinha, não tinha. As casas dele eram assim fora. Nem começaram a fazer? Não deu para começar a fazer, porque a casa dele era fora. Era ali onde eu ia, dentro do Açude. E era ali. A senhora sabe por onde eles foram depois da guerra? Não, eles amaram todos. Depois da guerra, eles amaram com um rosto que morreu, parece que morreu mais de um dos gurias. E morreu mais de um dos gurias, e morreu mais de um dos gurias. Então, é porque, assim, como a senhora sabe que o pessoal daqui é muito devoto do Padre Cícero. E, assim, eu já ouvi falar que eles saíram, quando saíram daqui, eles foram se instalar na Serra do Alaripe, para esperar as pessoas que fossem daqui, ou o senhor nunca ouviu falar assim? Quando começou essa guerra, meu padrinho se despediu logo a eles. Não era para, era para Lampião, que Lampião era fiado, meu padrinho disse isso. Não era para abolir com a família de, não sei se era dois irmãos, nesse tempo. Com essa família, era para ser contra a exigiria. Eles brigaram aqui e eles não fizeram nada. Mataram a exigiria, foi quem mataram esse... E o Padre Cícero ainda era vivo nessa época? Era, era. O Padre Cícero ainda morreu na Aragânia. Cíntia, a vida na comunidade, para as pessoas que não estavam tão envolvidas na guerra, não. Era difícil ou não? O quê? Não tinha pessoas sem estar envolvida tanto na guerra. Na guerra? Na guerra, sim. Na briga dos orias com o pessoal daqui. Aí como era que essas pessoas viviam aqui? Viviam normal, sem medo, ou tinham medo de alguma coisa? Antes de haver essa guerra, eles não tinham medo, não. Mas depois da guerra, aí ficou, eles ficaram com medo, assim, dos correus. Aí todo mundo na comunidade tinha medo? Tinha medo, todo mundo. Mas depois ficou, depois, com os pocos se juntando diem05, depois ficando, aí juntando de novo o povo vindo do lugar. E tudo low. Mas era fraca, era fraca. Quando começaram aqui uma usina, uma coisa, fazia um lado, fez como quem ia levantar, mas depois fracou de novo. Aí foi fracão, ficando fraco. E o povo daqui da Conceição desabando, não tinha embora. Mas era por causa de ganho. A usina trabalhava com o que, bó? A usina daqui, o pessoal trabalhava em que, na usina? No Caruá. Era no Caruá, ela trabalhava no casca de anjigo, descascar anjigo aí por esse cerró. Nesse daí eu já trabalhava. Trabalhava muito no Caruá. A senhora conheceu Jamal de Simão? Oxe, eu não sei, agora era daqui mesmo, da gente mesmo, mesmo da gente mesmo. Mas eu não podia ir aí pro lado da Ceará, direi, pum, que tinha inimigo, veio pra lá. Ah, era a usoria, você tava lá esperando. Aqui era, a usoria. Era só usoria, não tinha outra praia. Eu não podia ir pender pra esse lado aí. Aqui mais pra trás, o povo tinha medo. Esse povo aí de fora, andava por aí. O povo tinha medo do povo da Conceição. Quando eu ia falar que a gente era da Conceição, abre, mas o povo ia ficar assombrado, porque diz que o povo da Conceição era mal. Mas eu não fui acostumado. Quer dizer então que Jamal de Simão e esses domingos ainda são famílias próximas da senhora? Ah, é? Da gente. A família mesmo da gente. A família mesmo da gente. Mas por que assim o povo tinha tanto medo do povo de Conceição naquela época? Não é por causa dessas guerras. O povo achava que achava que o povo da Conceição era valente. Tinha muita gente brava mesmo. Tinha muita gente que era brava. Esse povo tinha dormindo. Esse povo de Miguel. João Miguel era povo valente. Era povo valente e foi quem correu com esses povo da terra. A decisoria. Fora esse pessoal. Fora os domingos. Teve ajuda mais alguém ainda? Parece que não teve. Só teve um dia inteiro. A gente todo dia tem pedreiro. E esse povo dos domingos. Mas tem alguma relação com os índios aqui da Serra do Mar? Teve alguma participação dos índios da Serra do Mar também? Não. Esse índio da Serra do Mar era chaparado dos daqui. Aqui tinha caboclo bravo. Tinha caboclo mesmo. Mas era caboclo. Não era aí. Acabou. Acabou. Se ele ia me dar tanto de lá também. Não dar tanto de aí ainda assim. Se caboclo vinha. A gente vinha andar ali pra quê? Pra rua. Pra por aqui assim. Mas tudo era... Tinha medo dos caboclo. Mas depois ficou essa briga. Foi essa briga aí correram com os caboclo. E ficou alguma perda aqui. Ficou muito aí do Lampião. Lampião vivia por essas bandas também? E tava no meio dessa briga aqui também? Tava. Lampião era no meio dessa briga. E era? É, Lampião era no meio dessa briga. É, Lampião era no meio dessa briga. Então as pessoas aqui conheceram Lampião também? Hum? As pessoas daqui também conheceram Lampião? O mais velho conheceram. O mais velho conheceram. O mais velho conheceram. E ele era um homem bom ou um homem ruim? Ele era bom e era ruim. Ele era bom pros pobres. Ele era bom pros pobres. Agora se fizesse uma coisa errada, já sabia. Já tava bom. Mas quer dizer que ele ajudou o povo daqui também? Ajudou. Pouco. Não conheço nem direito esses índios. Não conheço nem direito esses índios. Tinha os caboclos. Os caboclos todos eles eram assim, morenos. Os cabelos estirados. Tem muita gente aqui que parece ainda com os caboclos. O marido de Lia mesmo é desses caboclos mesmo. É desses caboclos mesmo. E esse povo desses caboclos tinha nome? Tinha nome de família, alguma coisa? Hum? Esse povo desses caboclos tinha nome de família, alguma coisa? Ou era só conhecido por caboclos mesmo? Era conhecido por caboclos mesmo. Tá bom. Tá boa demais. Respondeu a tarde todinha. Respondeu a tarde todinha. Respondeu a tarde todinha. Respondeu a tarde todinha. Essa entrevista pro nosso trabalho. O trabalho que a gente tá fazendo. Pesquisa do resgate da história. Se a senhora deixa a gente mostrar. Se eu deixa mostrar? Sim. Quando tiver pronto. Vai mostrar as outras pessoas. Pode ser? Pode. Eu não sei pro que é que não mostra. Porque aqui mais pra trás tinha horas. Tinha diz que aqui era cheia essa varanda de gente pra tirar esse negócio. E parece que não amostra uns aos outros. Não amostra não, não? Amostra. Nós vamos mostrar a senhora. Nós vamos mostrar a senhora, viu? Nós vamos mostrar a senhora depois quando tiver feito. Eu agora... Porque eles ficam mais ativos, né? Eles... Eu mesmo não tenho o que dizer não. Pra mim, é bom esse negócio. Eu vejo que marria mesmo. Marria me aperreava por essas... E eu passava... Minha cabeça era melhor. Primeiro, gostaria que o senhor dissesse o nome completo do senhor. A idade. E o que faz aqui na comunidade? Eu vejo no centro da luseira. Agricultor. Desde a idade de oito anos que eu trabalho de roça. É... E hoje estou com 77 anos. Ainda continuo lá mesmo, mas eu tenho que trabalhar na roça. Qual o seu parentesco com Januário Simão? Sou sobrinho de Januário Simão. Meu pai era irmão de Januário Simão. O que você sabe sobre as brigas de Januário Simão e os Urias? É que essa história aí é uma história longa, né? Através do Pedro da Luz, que eu nem sei lá como foi o começo lá, mas que ele não era descendente daqui, ele era fora da área. Aí, por conta de os negros, pobres, sem instrução, né? Foram aceitar ele, depois ele foi procurar os outros povos lá, da Igual, para trazer para a área, né? Dar a gente aqui. Bem, esses Urias eram da floresta, do navio para lá. Aí, atrás do Pedro da Luz, esses Urias veio. Deixa que eles trabalhavam na Jurema, que fica aí, né? Próximo aqui, a área que eles também pegam no assílio da área, de quilombo. Aí, eles fizeram trabalho lá e moravam aqui na ruinha aí, na Vila de Conceição. Aí, passado um tempo, né, eles passaram a criar também, aqui na área da gente, no... Aí, nós não tínhamos um cercadinho, que toda a vida neopobre não pôde fazer cercado, né? Seguro. Aí, então, pegou entrar as criações do Minervino, e o veinho achando ruim que as criações estavam estragando a lavoura dele. E nada dele tomar providência. Então, até que o veinho faltou a paciência, matou uma cabra desse Minervino, né? Que é na dosoria. Aí, ele não gostou. Veio, certo dia veio para matar o veinho na casa dele. O veinho estava doente. O veinho estava doente, com febre. Estava deitado na cama. Aí, ele entrou de casa dentro, foi lá para onde ele estava, lá para um quartinho. Chegou lá o veinho estava deitado. E ele falou, sabe que vai morrer hoje, mas não? O veinho disse, é, se chegou o dia e a hora, fazer o quê? Aí, foi levantando o punhal, para gerando o veinho. Aí, quando, quando ele foi para baixar o punhal, já encontrou, foi, o veinho já estava por cima dele, do Minervino. Tomou o punhal e derrubou o outro e, é que ia sangrar. Aí, o veinho ia sangrar o veinho. Nisso, o meu tio, outro tio, que era irmão, que era o meu tio José. Nisso, o meu tio José ia entrando. Aí, pegou a namorca dele e falou, que não furou. Mas, o veinho estava de cama. Mas, o veinho tinha treino, viu? Januário. Januário. O veinho tinha treino. Ele levantou o punhal para furar ele. E o outro morreu? Não. Não morreu ninguém, não morreu ninguém. Aí, foi quando se criou a questão desse. Eles formaram turma. Na época, os palmecos tudo eram unidos. Daqui para a Serra do Vã, Barra do Silva, tudo era uma coisa só. Aí, os palmecos também fizeram a união. Aí, deu boa a briga. Mas, o senhor sabe quando, assim, a época que começou essa briga? Foi em 1918. Então, foram guerriar, né? Um contra os outros. Eles buscavam a gente lá pelo Araripina, para aquele mundo, para lá. Os candaceiros, o velho deles lá. E os aqui também estavam para receber. Aí, um docaião, de uns para os outros, para trocar bala. E o negócio foi ruim. Foi ruim que terminou. Eles saindo daqui, uma meia-noite, perda a luz, roubou eles. Porque se fosse tirar da vista, ele morreu mesmo. Então, o pessoal da Serra do Mando, daquela região ali, veio tudo combater contra os gurias. É. Foi tudo. E a gente falou, antes, que eles tinham casa ali na vila, né? Na vila... É, justamente. O senhor sabe onde era, mais ou menos, naquela... É ali onde é hoje a delegacia ali, né? E o... E o cartório. Aquela casa ali... Compraram de quem? Hein? Compraram de quem? Não sabe. Ai, não estou sabendo, né? Entremetou de Pelo da Luz, né? Eu não estou... Eu não sou. Eu não vi contar a história assim. Se as casas eram de Pelo da Luz, se foram eles que construíram. Não sei. Sei que aquela casa ali que era. Era a casa deles. Tinha cercado de Palma ali por trás e tal. E criavam um gado. Aí, então, eles... É... Tivem essa briga assim. Eles não tinham outro meio. Fazeram matar o gado deles pra comer. Os povos, né? Como era a vida dessas pessoas... É... Antes da guerra. De acontecer essa guerra mesmo. As famílias daqui. Essas duas famílias. E como ficou durante? Se aqui era calmo. Antes de acontecer essas brigas ou não. E se, no momento que estava acontecendo as brigas, se a comunidade ficou do mesmo jeito também? Não. Antes... Antes era tranquilo. E passou desse tempo também era tranquilo. É que meu pai nunca se introduzou, né? Ele sempre... Nesse... Nessa época... Nessa época... Nessa época meu pai até saiu daqui. Foi lá pra tudo. Ah... Lá pra pé de Belém. Depois voltou para o Rio de Janeiro do Bloco e tal. Sempre ele estava por fora. Porque... Mas foi por causa de medo? Hã? Foi por causa de medo? É... É... Meu pai não queria, né? Entrando na... Na brigada. Então ficou... É... Porque... É... É... Ficou esse negócio deles assim, brigando e tal. E... Meu pai nunca foi de briga. É... Agora eu tinha... Eu tinha um... Esse tio... Meu José Simão... Que ele... Ele não brigava... Assim... Pessoalmente... Ao vivo. Ele... Ele... Ele era assim recuado... Só na... Continuando para as orações. A defesa da oração. Ele... Ele... A defesa da oração. Não era... Brigar na bala, não. Aí já tínhamos assim... A questão de... De estar buscando a Deus naquele tempo. A questão de... De estar... Na reja. Você já tinha essas coisas? A questão... Da religiosidade. Nesse tempo. É... 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 Que ele ficava em casa só rezando, né? É... É... Porque esse... Esse... Que eu estou falando... Ele... Eles falaram o seguinte... Iam... Iam... Iam brigar... Porque os... Os famosos... Eram... Os famosos... Eram... Os famosos... Eram os famosos, né? Aí... Aí... Aí então... É... Eles... Eram assim... Bom... Esse daí tá... Que nem pôr no chiqueiro... Vamos... Perseguir esses outros... Esse daí... Que ele morava muito junto com ele... Aí... Não... Aí... Aí escutaram... Essa fala dele... Aí... Aí ele caiu fora... Daí... Aí foram dar mão aos outros... Mas... Só com adoração... E as armas... Pra combater... Do povo daqui... Ou... Quem... Quem... De lá... É... Aí... Eu não sei... Eu não sei... Mas... Falavam até... Que era... Esse pedavelinho que tava... Mas... Por... 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 O senhor falou que essas brigas... Veio... Foi da Serra do Man... Que você falou que veio... É... Mas essas pessoas eram... É... Tinha que ir parentesco com... Era com o Januário Cimar... Vieram a favor do Januário Cimar... Foi? É... É... Eles tinham que ir parentesco com ele... Tinha... Da... Daqui pra Serra do Man... Aí... Essa Barra do Senhor... Santana lá... É a mesma... É uma família só... E depois que aconteceu a guerra... Que eles fugiram... Eles não queriam mais fazer nada não... Contra o corpo daqui... Não... Ficaram pra lá... Eles ficaram pra lá... E os outros aqui... Não... Não tinha aquele negócio... De ficar precibido... Até que... Acabou de ter... Eles foram embora pra onde mesmo? Eles... Esses... Os oriás? Esses... Os oriás... Os oriás... E o pessoal do Januário... Ficaram aqui mesmo... E os outros... E as terras deles... Como foi que foi feita? Eles desvenderam... E pegaram... Foi... Não... Estão... Eles arranjaram... Mas toda vez... Ficou... Uma coisa... Foi... Pedalou... Não... É... É... Tem mais alguma coisa? A história que o senhor lembra? Que era... Que era... Não... 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 Assim autoriza... A gente usar essas imagens... Pra realizar sobre documentário? Pode... Pode... Então, muito obrigada. De nada. Eu não cansei de falar isso. Eu não estava falando de um peão, que veio para cá, com os caras, com o garceiro dele. Foi, falavam o que eles passavam aí. O bairro nunca mexeu com o rimpopo daquele. Por ele, o peão. Por que ela disse? Diz que ele até ajudou o povo daqui também com essa... Contra o cuidado dos uricos. É, é. Ela estava contando para a gente. É. É. Eu não tinha para a gente falar. Quase nada para a noite. A senhora veio trabalhar, arrancar uma caminha. Entendido. Você acha importante a gente estar fazendo esse tipo de resgate? Então, conversando sempre com você, sempre vivendo. É. Acho importante ou... Com certeza, né? Com certeza. Eu acho, como diz você, para não morrer a história, né? Ficar... É importante, eu acho. Interessar para quem saiba o começo, né? É... Da história de nós aqui, né? É. Acho muito importante você e eu. Que não tem um... Nem um filho que se entrou nessas coisas, eu não sei, né? A gente vai ficar com medo assim que tá. É mais verdade. Tá... Tá... Eu tô lá, né? Meu nome, a idade... E o que tu faz na comunidade? Com o teu trabalho. Você é casado? Eu sou... Tem isso aí? Tem não. Não, fica aí. Oxi... Casado é por um momento. Então... Tá... Ok. Meu nome é Andrelino Vicente Dionísio. Tenho 26 anos. Sou educador na comunidade... O que você sabe sobre as brigas entre Januário e Simão e os Urias? A briga entre... Não é bem sobre Januário e Simão, mas sobre os Simãos e a família Urias. Que é a que não se tinha certo, esse conceito de individualidade. É... A briga entre os Urias e o Simão se deu por conta da família Uria que criava muito animal. Que criava animal. Né? Criava cabra, barra, essas coisas. A família Uria foi trazida pelo coronel Pedro da Luz. Pra... Resistir a construção. Então essa família criava muito... Criava animais e esses animais começou a irradir os plantinhos de Januário e Simão. E aí Januário e Simão vai e pega um animal desse e surra. E aí sendo... E aí um dos Urias que foi Jacino... Jacinoria foi até Januário e Simão pronto já para... E colocou uma... A arma sobre ele. Então Januário e Simão era uma pessoa muito habilidosa na luta. E quando... E estava doente numa rede. E... Ele foi... Quando deu que não estava sobre... De uma forma muito habilidosa estava sobre Jacino já com... Um punhal para matar. Foi quando aí um irmão dele... Não sei se foi... Mas eu creio que foi José Simão que não deixou que isso acontecesse. E daí foi que... Aí começa a briga. Então surge um verso... Porque na época eu surgia... Tinha um descendente da família... Acho que era da família Zacarias. Ele formulou o verso contando toda a briga. Então daí surgiu o primeiro verso. Jacino foi a Miné. Miné eu quero a questão. Já que a rifa eu tenho mando comprar munição. Subo na Serra do Man com toda a minha geração. E da família do Simão não fica mais nem pagão. Então... Aí começa a briga. Junta-se Jacino, Minervino e a família. Porque eram dois irmãos que tinham na família. Jacino, Bia e Minervino, Bias. E começa a ir com seus cabangos. E do outro lado estava o Simão. Só que aqui quando se fala... Simão e também as outras famílias. Então tinha a família dos Simão. Tinha a família dos Cândido. Tinha a família dos Domingos. Então... Porque Conceição tem uma semelhança muito grande... Nessa relação com o Quilom dos Palmares. Então não tinha uma família isolada. Tinha uma família que quando tocava em uma... As outras chegavam juntas. Então houve várias batalhas. Dizem... Eu não sei dizer ao certo. Mas que teve a batalha ali do... Da... As porteirinhas. Comentam assim que teve outra aqui na... Lugão que chamam Baixa da Égua. Dizem que lá ainda tem... É... Um agaveiro, uma farauna que ainda tem balas encravadas. Dessa época. Então... O doutor contava que existia um roçado, né? Que... Uma manga... Que tinha... Que era uma manga de muito angico. Eles começaram a briga. E... Trocando bala. Quanto foi... No amanhecer do dia... A manga já tava... Tinha... Pegado fogo. Só tinha a brava. Quanto é do fogo que pegou nos corredores. Com as balas que passaram. Então... Uns diziam o seguinte. Que... Uns... Da família. Iam para a briga. Mas... Um deles. Que era o chefe. Que era uma das pessoas que liderava a questão da religião aqui. Que era Zé Simão. Sustentava nas orações. Vicente Simão. Com essa briga. Não ficou aqui, não. Vicente Simão. Ele... Foi morar no município. Na região de Belém. São Francisco. Aí... Ele dizia que tinha muito filho. E que não poderia ficar aqui. Mas os outros ficaram. Mas acontece... Por final. Dessa briga. Né. Então... É... Acabou Zulias saindo daqui. Então... Conta-se o seguinte. Que... Eles saíram debaixo do rabo da burra de Pedro da Luz. Né. Porque Pedro da Luz foi quem trouxe. Então Pedro da Luz dava a proteção. E Pedro da Luz foi quem levou. Né. Então Pedro da Luz tinha um certo lado. Porque ele era muito estratégico. Muito político. Aliás. Ele era o chefe político aqui da região. Então ele cortava... Ele era uma gilete. Né. Ele cortava dos dois lados. Tanto do lado do Simão. Quanto do lado da... 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 Dos Urias. Né. Muito estratégico. Porque ele também sabia. Né. Porque se fosse encarar ele também não tinha esse poderinho todo. E tal. Mas existe um outro pedaço. Uma das características dos... É... Com aquela passagem de que... Januário Simão já estava sobre... É... Gessino. Para matar. Surgiu um outro verso. Que dizia assim. Chega para a cavalioria. Vem divertir. É... Cadê o cavalo alazão? Tu só é... É... Eu me perdi nisso daí. Deixa eu ver se eu lembro. Para ficar matado. É... É... Chega para a cavalioria. Para ser outro cavalo alazão. Tu só é cabra para o homem se for com a colher na mão. Por quê? Uma das características dos Urias era que só matava quando as pessoas estavam comendo. Então... É... Daí surgiu esses versos. Então esses versos. Se perderam com o tempo. Mas ainda existem outras pessoas que vocês podem... Que vocês poderiam encontrar esses versos e esses relatos. Tipo quem? A Abel. Já ouvi falar que eles sabem. A Abel? A Abel. De lá da Paula. E também... A Educa do Leve do Sul. Que é... Seu... O pai de André. De Andréia. O pai de Andréia. Do Sábio. Aliás... Ela já tem alguns. É muito interessante. Muito bonito. Então... Nessa forma ele surgiu. Então... Foi assim que se deu. Então... Os Urias. E aí você... Aí é verídico. Os Urias quando saíram daqui. Eles foram para... Esse lado do Ceará. Ficaram aqui. O Brejo Santo. Aqui nessa intermediação. Brejo Santo. Cedro. Tanto é que você ainda consegue ver alguns. A escola de Cedro chama-se José Urias. Porque são... Tentas da Cedro. Tentas da Cedro. Tentas da Cedro. E lá... É o seguinte. Quando se aparecia. Um preto. Que poderia ter característica. Que de Conceição das Crioulas. Era para ser abatido. Então... Alguns... Escaparam. Por questão de... 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 De consideração. Mas talvez outros não tenham... Conseguido escapar. Mas... Ainda... Ficou. Poderam falar em que época mais ou menos aconteceu? O doutor falava que... Deixa eu olhar. Há uma diferença. Porque nós tivemos a Guerra dos Farias. E tivemos a Guerra dos Urias. Ah... Foi na década... Ah... Não posso precisar. Foi na década de Gandhi. É. Porque... Porque... Ali... 1914. Foi a Guerra dos Farias. Com as volantes. Que lindo. Foi aqui em Conceição também? Foi. Pode dizer alguma coisa para a gente. A doente que aconteceu nessa época também. Sobre a Guerra dos Farias. É... Eu lembro pouco. Mas a Guerra dos Farias... Às vezes... Tanto eu contava tanto. E os detalhes ali se perdem. Não é? Às vezes... Você lembra lá fora. Mas a Guerra dos Farias se deu em 1914. Essa é a década de... Ah... 1918. Uma coisa assim. Mas eu tô... Tanto eu era muito criança nessa época. Não foi em 1918. Mas essa é a década de 20. Antes dos... Da década de 20. Ela... Na verdade foi... Parece que foi a Guerra dos Farias. Farias. Mas não era... Era... Tipo... Volantes. Esses volantes do governo. Que andavam para combater. Eu acho que era porque era um lugar de resistência. Eu não sei. Ao certo porque é que aconteceu. Eu só sei que era volantes do governo. Em que... Então chama-se Guerra dos Farias. A Briga dos Farias. Por conta que era a família dos Oliveiras de Farias. Que também era do Icimã. Essas Oliveiras são do Icimã. Então... E essa família dos Farias de Oliveira. Aí você vê a ligação. Tanto aqui... Aqui na Conceição ficou os Oliveiras. E lá na parte de cima, na parte norte, ficou os Farias. Do Icimã. Do Icimã. Daqui da Conceição. Tanto é que você vê os Farias. Aqueles Farias... Quirinhos de Farias. São tudo dessa... Ainda tem Oliveiras de Farias lá. Mas são... Dessa forma. E aí... Ela... Acontece. E... Dessa briga... Nós ainda temos aqui... De vestígio. A rua. É... Temer Brasil. Que foi desta época. E... As volantes vinham... Para atacar. E como eu já havia dito. Então... Se reunia... Todas as famílias daqui de dentro. Os Cândidos. Os... Os Oliveiras. Que são os Cimãs. É... Os... Domingos. É... Então... Vinham e elas combateram. Então... Não foi... Uma grande batalha. Só foi... Mais... O que todo mundo... Foi... Mais... Um... Um ataque das volantes mesmo. Então... Então... Um ataque das volantes mesmo. Então... Ah... Nós temos aqui... Ah... A rua... Tenente Brasil. Que se deu... Por conta que foi assassinado... O Tenente... O Tenente Brasil foi esfaqueado. Não foi... Não chegou a ser... Morto lá. Em uma dessas casas ali. Que era... Da rua Tenente Brasil. Acontece que... É... Existia Chico Cocho. Que era um dos negros daqui. Ele... Andava arrastando uma perna. É... Por isso era chamado Cocho. Chico Cocho. E... Os companheiros... O Tenente Brasil chegou com os cabras dele. Dizendo... Não... Entra aí... Mate aí... Chico Cocho. Não... Ele... Tá... Lá no escuro... Como é que eles vai pegar o homem? Aí... Mandava a um... Mandava a outro... E eles diziam... Não... 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 Mas vocês são... Um bando de moles. Aí entrou... Quando entrou... Lá tava Chico Cocho... Com um apecheão... Que... Cravo... Um apecheão... No Tenente Brasil. Então... E aí... O Tenente Brasil gritou... Eita... O homem me matou. Chega... O homem me matou. Aí... Os cabras pegavam... Entraram... Chegaram lá... Né... Terminaram de matar... Chico Cocho... E pegaram o Tenente Brasil... Esfaqueado... E levaram numa rede. A estrada de Conceição das Criolas... Ela... Ela passava aqui... Dava uma volta. Tinha uma grande curva... Porque ela passava... Além pelo buqueirão... E dava uma volta... Né... E ia passar no... No espaço. Então eles saíram daqui... Com o Tenente Brasil... Na rede... Né... E quando chegaram lá... E na meia dos espaços... Eles disseram... Oxi... Aqueles negros... São lá de nada... Eles disseram... Que vinha atrás de nós... Né... São de nada... Quando esses camaradas... Fecharam a boca... Os camaradas... Eles cortaram por dentro... Quando eles fecharam... Quando eles fecharam a boca... Que disseram isso... São recebendo... Atacada por cima... E caíram... Por cima do Tenente Brasil... Então eles... Ah... Assim é uma passagem... Dessa... É uma briga dos espaços... Onde todo mundo... Do Tenente Brasil... Morreu... Certo... Agora... Que dessa época... Teve cabra... Que saiu daqui... Correndo... Que foram pagando a vassoura... Correndo... De pé lá... Porque ele perdeu a roupa... No meio da... Da... Da estrada... E... Olha bem... A distância... Da aqui... Da Conceição... Pra vassoura... É muito grande... Mais de pé... Quase 40 quilômetros... O cara dizia... Ah... Foi bem aí... Tanto medo... Que ele teve... E... Isso é o correndo... Que ele perdeu até... A noção de distância... Por causa dessa briga... Então... Uma das lições... Que a gente traz... Que seja a briga das farinhas... Que seja a briga das ouviras... É... Que... Essas famílias aqui... Elas eram muito unidas... E que tinham uma certa semelhança... Não era... Então... Conceição... E aí você... Vê... O descendente dessas famílias... E são espalhados... Mas... Nessa época... Quando se mexia com um... Os outros estavam... Então... Era uma união muito forte... Uma semelhança muito grande... Com o quilômetro dos palmares... Que em Conceição... Que... Essa coisa se perdeu... Né... Com o passar do tempo... Porque houve necessidade... Né... Mas... Mas... Estamos aí... Mais... Mais... Ai... Deixa eu... Vamos lá com a garrafita... Que... 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 Que...